Música Andar entre os prédios antigos do centro de São Paulo é como fazer uma viagem no tempo. Cada detalhe dessas construções reflete um período da nossa história, um momento vivido pela cidade. Tudo ganha significado, a começar por um simples puxador de porta. Você tem que passar uma mensagem de sobriedade, poder, então isso tudo vai para o campo do subliminar. Você tem que receber bem aquele que você vai receber na sua loja. A pessoa que entra num banco, numa loja, numa casa comercial, tem que se sentir cercado de signos e elementos que ele está habituado. E era uma sociedade, quem entrava no banco, quem era? Eram os poderosos, os que viajavam para a Europa, que tinham essa cultura, estavam atrás desses elementos. Grande parte do crescimento de São Paulo esteve aliado a um pequeno grão, o café. O Teatro Municipal é um exemplo de como o dinheiro dos cafeicultores foi investido na cidade. Todo esse progresso deixou marcas em algumas construções presentes no centro da capital. É o caso desse prédio, localizado na rua Benjamin Constant. Sobre o edifício, você tem vários elementos ornamentais, vários enfeites, que reforçam essa ideia de prosperidade, que o café e a agricultura trouxeram para a nossa sociedade, que estão representados nessas correntes, que lembram guirlandas de Natal. E elas têm os ramos de café, as folhagens, e aqui elas são representadas como se, é o café quando a gente colhe, que você trança ele, forma grandes trançados de folhagem e frutos. Ainda falando em marcas do passado, o centro conta também com construções icônicas. Como não pensar em São Paulo e se lembrar do Banespa, por exemplo? Ou melhor, o edifício Altino Arantes. Originalmente, o Banco Banespa era para, como é ter sido a sede do Banco Banespa, para ser ali de fronte ao Teatro Municipal, onde é o prédio do MAP. Os diretores do banco acharam que ele estava muito fora do triângulo dos bancos. Aí repensaram e resolveram construir aqui. O outro prédio símbolo da capital é o Martinelli. Criado pelo imigrante italiano Giuseppe Martinelli, a construção começou a ser erguida em 1924. E por incrível que pareça, foi planejada para ser bem menor do que é hoje. Originalmente, ele deveria ter apenas 12 andares, mas conforme ele foi sendo construído, outros prédios foram sendo construídos em São Paulo. E aí ele foi acrescentando novos andares. A meta dele eram 30 andares. Ele conseguiu 25 e a cobertura, que é a casa dele, caixa d'água e casa de máquinas, são mais quatro pavimentos, o que perfaz um total de 30 andares. E olha que essa ideia de fazer o Martinelli crescer cada vez mais não agradou muito a população da época. E nessa coisa dele sendo acrescentado andares, a cidade começou a comentar que esse prédio vai cair. Como é que o homem que projeta um prédio para 12 andares quer terminar com 30? Então, para provar que o prédio era seguro, ele constrói no topo do edifício a casa dele. Uma viagem pelo passado e também uma volta ao mundo. As construções do centro têm referências arquitetônicas de muitos lugares do planeta. São marcas francesas, portuguesas, alemãs e até árabes. E isso só para citar alguns. E no meio de tanta inspiração, houve casos de influências europeias que não se adequavam à nossa realidade, servindo apenas de beleza arquitetônica, como esse prédio de um antigo banco franco italiano. Todos os elementos que a gente está vendo aqui nessa fachada reproduzem a construção do século XVI. Então, a gente tem os tocheiros, as argolas, mais aqui perto do chão, que seriam para atrelar os cavalos, mas nunca foram usados, foram só para compor o cenário. Lembranças de uma época em preto e branco. O centro de São Paulo guarda diversos elementos do nosso passado. Basta olhar para o lado e se deparar com um desses marcos. Para você defender o centro, para você gostar do centro, para a comunidade, principalmente quem não trabalha aqui, e mesmo para os que trabalham aqui terem mais amor por essa área, é preciso conhecer. Conheça o centro de São Paulo. Conheça a sua história. O Instituto Vivo Centro, que atua na valorização do coração da nossa cidade, promove diversos passeios para você se divertir com a família. Entre em contato com o local e aproveite a sua cidade. O Instituto Vivo Centro, que é o Instituto Vivo Centro, que é o Instituto Vivo Centro,